Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. E atenção porque saíram as fotos oficiais dos candidatos nas urnas eletrônicas. As fotos que vocês vão ver quando chegarem lá na hora de votar, entrarem na cabine, apertar o número dos seus candidatos, então vão aparecer as fotinhos, né? E as fotos oficiais foram divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E são essas aqui que estão na capa da Folha de São Paulo, mas também devem estar em outros jornais. Aí o Lula, o Bolsonaro, o Ciro e a Simone Tebbit. Gostaram? Simpáticos nas fotos? Legal. É isso que você vai ver lá quando chegar na hora da urna. Agora, para você ter a possibilidade de escolher o melhor candidato, chegar lá e apertar os botões e assim registrar o seu voto, É preciso, antes de tudo, que este direito, esse sagrado direito, continue valendo para os 152 milhões de eleitores brasileiros. Eu estou falando do direito de votar. E foi para mostrar que o povo está mobilizado nesse desejo que foi escrita e finalmente lida a Carta em Defesa da Democracia, neste 11 de agosto de 2022. Da mesma forma como a Carta Original, foi lida em 1977 pelo jurista Gofredo da Silva Telles, contra a ditadura, e foi lida de novo numa outra versão em agosto de 1992, quando o Brasil queria a saída do Collor de Mello. Foi a faísca para que os jovens de cara pintada fossem para as ruas pedir a saída do Collor, o que depois aconteceu. Então, fez-se a vontade do povo naqueles tempos e será feita, se Deus quiser, a vontade do povo nas eleições de 2022, que estão chegando. Nessa leitura, muita gente, centenas de pessoas reunidas ali do Largo de São Francisco, Faculdade de Direito da USP, do lado de dentro e do lado de fora da faculdade, havia juristas, ativistas, empresários, artistas, sindicalistas, que foram ao microfone explicar a importância desse ato, a importância da democracia. Mas talvez os mais jovens que já nasceram em berço democrático, não deem o valor que a democracia merece, pois nunca viveram a ausência da democracia, a terrível experiência de viver sem ela. Então, o que é democracia? Democracia não tem cor, não tem forma, não tem cheiro. O que é democracia? Pois então eu vou dizer objetivamente aqui o que é democracia para vocês. Democracia, gente, é como o ar que nós respiramos. Se não tiver o oxigênio no ar, a gente morre. Rapidamente. Pois sem a democracia, a nossa liberdade morre sufocada. liberdade que é essencial e foi conquistada a duras penas por todos os grupos sociais deste país, inclusive pelas minorias, que antigamente não tinham voz. você não poderia, por exemplo, defender os seus pontos de vista com liberdade. Você correria o risco de estar falando com as pessoas numa rodinha e, de repente, entrar a polícia no meio com o cassetete na mão, distribuindo porrada e prendendo as pessoas, simplesmente porque elas estão questionando e reivindicando os seus direitos. Na época em que o Brasil não teve democracia durante o regime militar, muitas pessoas foram presas por causa de suas opiniões. Foram presas e torturadas. E muitas delas foram mortas nos chamados porões da ditadura. Você já ouviu falar disso? Deu para entender? Então, o que eu preciso dizer aqui para vocês é o seguinte. Pessoal, vamos lutar para manter a democracia. Quando eu falo lutar, não é lutar, lutar armada, ir para a rua brigar, fazer baderna, quebra-quebra. Não. Já passamos dessa fase. É uma luta de amor, é uma luta de discurso, é uma luta carinhosa pela democracia. Pela democracia que nos dará também o direito de ir às urnas e escolher seus candidatos, que vocês quiserem, de forma totalmente livre. Sejam eles de direita, de esquerda ou de centro. É muito pior quando a gente não tem o direito de escolher. Todos esses aqui, das fotos oficiais que estão publicadas nos jornais de hoje, eles só são candidatos porque foram eleitos no voto democraticamente. O Lula já foi presidente, a Simone Tebet no Congresso, o Bolsonaro há vários mandatos aí como deputado e como presidente em 2018. O Ciro Gomes também é político. Então, pessoal, vamos preservar a nossa democracia para que a gente possa chegar até outubro, no primeiro turno e depois no segundo turno e votar, escolher as pessoas que são mais capacitadas para comandar o país. Você vai dizer assim, ah, mas não tem ninguém bom, Brito, é tudo farinha do mesmo saco e tal. Bom, pior seria ou pior será, espero que não, se você não tiver a possibilidade nem de escolher, nem de criticar aquele que estiver no comando de uma ditadura. Já pensou? Você gostou das fotos deles? Gostou? Não sei. Eu acho que uns ficaram mais simpáticos do que outros nessas fotos. Eu gostaria de saber a sua opinião. Escreve, por favor, nos comentários o que você achou das fotos oficiais que vão aparecer nas urnas eletrônicas e, principalmente, dê a sua opinião sobre a importância da democracia. Olha, o Brasil demorou muito tempo para reconquistar a democracia. Deu muito trabalho isso. Foram comícios por todo o país, todos os políticos de todos os partidos, reunidos no mesmo palco para convencer as pessoas, convencer os militares de que era necessário ter diretas já, eleições diretas para presidente. Então, nós não podemos agora jogar tudo isso fora. Não podemos. Não podemos permitir que isso aconteça. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque esse é um canal democrático. E eu preciso, não do seu voto, mas da sua visualização, do seu like, da sua participação aqui para continuar com o canal. Inclusive, pessoal, essa liberdade que a gente tem hoje de produzir e de postar vídeos na internet, no YouTube ou em outros, essa liberdade, ela precisa ser preservada também. Seria muito, mas muito triste se houvesse a volta da censura. A censura que proibiu músicas, que proibiu filmes, que proibiu peças de teatro, que mandava cortar cenas, mandava cortar falas, mandava cortar textos, ou simplesmente tirava do ar sem dar explicação. Nós não queremos a volta da censura. Muito pelo contrário. Nós precisamos aprender a usar bem a nossa liberdade em defesa da democracia. A gente se fala na próxima crônica. Aqui no Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau.